Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É que nem o James Bond, você conhece? James Bond, 008. E subido com a missão. É, perfeito. Deixa eu te cuidar rapidinho, qual que é o seu nome mesmo? Lagartige. Lagartige, tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Lagartige. Lagartige. Tá certo. É. Aplausos, 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 Aplausos. E eu não ia assim, não. Era assim, não. Nossa, o que aconteceu? Não. Não, sim, você começou a dançar. Não. Não, sim. Olha ali, ó. Lê, show de hipnose, não é de dança? Não. Não, mano, vai falar para o show. Você vê o único que é aqui? Fala, pode falar, quem que é que você veio? Com meu namorado. Tá, você viu que seu namorado tem que sentar atrapalhando, é normal ele atrapalhar o show ou não? Não, não é? Não. Não é, então não é normal, né? Não. Tá bom, então senta aí. Não, não, mas você pode sentar. Pode sentar. Não, agora não, agora fregou. Eu não sei, tá bom? Eu sei que eu faço a primeira vez. Então eu não sei. Então eu não sei, eu não sei. Não, não sei. Tá gostando do show? Não, porque é normal, né? Não é normal não, a gente faz muito tempo esse show e as pessoas querem muitas vezes dançar, mas não pode dançar, porque é um show de hipnose, não é de dança. É quando a pessoa quer dançar, atrapalha. Você não pode atrapalhar você, não é de dança. Mano, não foi sim, agora foi sim, porque você começou de novo. Não, não. É a segunda vez que você atrapalhou o show. Não. Agora eu partiu esse ônibus, então você fica de pé, tá? Não. Mas agora eu tenho que te colocar de castigo, né? As pessoas não vão embora. Tá, não tá aberto? Eu tenho que te colocar de castigo, porque não pode dançar. Vem cá. É, não. Melhor. Vem cá, vem cá. Não pode passar pra trabalhar. Vem cá. Tá falhando. Melhor. Vai. Trapalhada feia no show. Não. Não. Não, não, não. É, não, não. Não pode. O quê? Não, não. Você tá conseguindo fazer o show. Ó, porque a gente começa a fazer... É, não, não, não. Não, não. Não. Você já tinha sido encansado, não? Já. Já. Você vê que tá atrapalhando ver os gols, né? Senta aí, vai. Ô, Jorge. Vai, joga, joga os gols, vai. Não sou o Jorge. Não, não é o Jorge? Não é o Jorge? Jorge, não tá funcionando. Eu tô funcionando. Eu sou que é de chat, desculpa. É, amor. É, não. Tchau, tchau